bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do youtube e hoje rapaziada hb20s 2019 é o último hb20 e saiu dessa versão aqui que é a grade coméia em 2020 já começou a sair o hb20 com cara de bagre né aquele modelo 20 21 e 22 pessoal cliente ele colocou as lâmpadas de led um outro local as lâmpadas muito ruins as lâmpadas não tem foco não tem força não tem potência ele falou que a noite sofrendo muito para dirigir e olha que o filme dele é bem clarinho imagina só se esse carro dele fosse lacrado né aí que ele não ia ver nada mesmo só realmente a lâmpada é muito ruim a gente já até ligou ela aqui fez uma observação olha isso pessoal ela não tem foco isso daqui além de não ter foco também é fraca lá ela dá foco certinho mas ela é fraca olha só o que ela ilumina só isso agora pessoal a gente vai colocar uma lâmpada lançamento da raiax 15 mil lumens o par farol baixo e para o alto na mesma lâmpada tem um ano de garantia tem a tecnologia do csp olha aí pessoal ela tem a resistência ip67 e ip68 resistente à água alto poder de iluminação e aqui ó pessoal mais importante ó 15 mil lumens tonalidade 6 mil cá vida útil 50 mil horas pessoal legal também é que essa lâmpada aí ela ilumina muito vocês não tem noção a gente já fez a apresentação dela no youtube ela está instalada no corolla num ford fiesta e depois a gente já colocou também dois e trinta e em uma no youtube e lá para vai vender muito pessoal lançou faz duas semanas a gente já disparou as vendas de quilos então prestem atenção vamos tirar essas e colocar de 15 mil lumens vamos lá agora sim né rapaziada então um kit de lâmpadas ultraled 15 mil lumens instalados no farol do hb20 olha o foco que excelente olha a força a potência da lâmpada pessoal a lâmpada realmente ela é muito forte isso que dá de manhã tá de dia e mesmo assim tá bem forte a iluminação vocês imaginam só a noite né o que isso daí não clareia né então show de bola você que dá um hb20 quer essas lâmpadas de 15 mil lumens tanto para as folhas de milha quanto para as folhas principais é aqui na média tá chama a gente aí faça o orçamento ea gente se orar obrigado a todos é nossa